Se vocês pensaram que venceram, vocês estão muito enganados Ah não, de novo não, o que você quer? Antes de entrar na batalha com coroninha branca Eu deixei uma surpresinha pra vocês andando pela cidade Que tipo de surpresa? A minha família! E agora a irmãzinha tem uma nova família Temos que eliminá-los bem depressa, viu maninha? Será que são malvados? Tô com medo, irmãzinha Devem ser perigosos e poderosos, maninha Sou coroninha laranja, tome muito cuidado Vou pegar essas garotas porque sou muito malvado Não estou de brincadeira, tô falando pra você Vou pegar essas meninas, comigo elas vão se ver Olha ali, tô vendo elas igual doida na esquina Devem tá com muito medo sim dessa nova família Essas garotas esquisitas, agora elas estão frias Quem você acha que vai ser um coroninha, irmãzinha? Eu não sei, não acho nada, tô com medo, viu maninha? Vai ser agora, vou capturar essas meninas Não acredito laranjinha, tá vindo maninha Vamos esconder aqui desse malvado laranjinha Onde elas foi parar, não vejo essas garotinhas Vamos sair daqui, eu quero ir pra minha casinha Abaixa ele, vai te ver cuidado, irmãzinha Eu encontrei elas, olha elas ali atrás do mato Vou pegar essas meninas, eu não vou deixar parar Ele viu você, maninha, olha o que tu foi fazer Me desculpa, irmãzinha, juro que foi sem querer Olá suas pirralhinhas, tudo bem suas bobinhas O que você quer com a gente, sai daqui seu coroninha Vocês estão sem saída, agora vocês estão frias Agora você vai virar uma galinha garotinha Cuidado com ele Toma essa aqui sua bobinha Olha, ele tentou me transformar numa galinha Preciso eliminar esse feioso laranjinha Eu preciso eliminar esse malvado laranjinha Eu preciso eliminar esse malvado laranjinha Pra isso eu tenho que procurá-lo por toda a vila Toma aqui esse álcool e cuidado, irmãzinha Sou o filho do coroninha que foi eliminado Coitadinho, ele não tinha feito nada de errado De toda a maldade que fizeram, tô sabendo, né? Me lembro da garotinha, sei bem como ela é Aonde será que tá esse malvado laranjinha? Olha quem tá vindo, se não é aquela garotinha Vou pegar essa menina, agora ela tá fria Tô passeando pela rua, olha ali o coroninha Olha ele ali no poste, vem aqui, vem laranjinha Espera aí, mas que danadinha essa menina Ela está com um alquijão naquela garrapinha Eu vou correr dessa maluca pra salvar minha vidinha Eu tô vendo ele na rua Sai daqui sua garotinha E pra você eu trouxe uma bela surpresinha Mas que surpresa é essa? Fale logo, garotinha Eu só vou falar quando você sair de trás do poste É uma coisa que eu sei que você talvez até goste Pronto, agora eu já saí Fale logo o que que é Pode ir levantando agora, você tem que ficar de pé Pronto, agora fale logo o que que é essa surpresinha É que eu trouxe o álcool pra jogar na sua carinha Ai meu olho, garotinha Não corre seu coroninha Eu vou correr dessa maluca, esconder dessa garotinha Eu vou atrás dele na rua Sai daqui sua maluquinha Você tá sem saída, monstrinho da pandemia Não faça isso por favor, garota maluquinha Eliminaram meu maninho, coroninha laranjinha Coitadinho, ele não fez nada de mão pras meninas Eu vou pegar essas garotas doidas maluquinhas Elas vão ter o que merece, essas garotinhas Filha, onde você tava, o que você fez de errado A gente tava combatendo coroninha malvada Filha, pare de bobagem, escuta o que eu vou dizer Eu vou ali na vizinha, minha unha vou fazer Olha ali, tô vendo a mãe da menininha atrevida Ela tá saindo do portão da casa Agora, onde você vai mamãezinha? Eu vou ali na vizinha E eu tô vendo que a senhora tá andando aqui sozinha É verdade, é perigoso, eu não estou protegida Vocês eliminaram meu maninho, laranjinha Então agora você vai ficar bem doentinha Filha, eu não tô legal, eu tô bem mal, minha filhinha Quem fez isso com a senhora, me fale, vai mamãezinha Não sei, não tô lembrada de verdade, minha filha Eu acho que foi o vírus malvado, viu filhinha? Será que já apareceu outro coroninha malvado? Filha, o que tá lá fora é todinho azulado Ele falou de maninho, deve ser, irmão, pois é Isso não pode ser verdade, tenho que ver qual que é Será que você vai virar um coroninha, mamãezinha? Mãe, o que tá acontecendo? Olha só sua mãozinha Se acalma, minha filha Vou te ajudar, mamãezinha Mesmo com a vacina, temos que usar mascarazinha Da próxima não vou mais esquecer dela, minha filha Eu vou ter que fazer de novo o que eu não queria Pra salvar minha mãe, vou eliminar o coroninha Tô aqui na rua procurando aquele coroninha Ele deixou a mão da minha mamãe toda azulzinha Aonde ele tá, não vejo aquele coroninha Preciso encontrá-lo pra salvar minha mãezinha Olha ela vindo ali, segurando o vidro de álcool Tá pensando que eu não vi, mas eu não sou a bestalhada Vou ficar bem escondido, daqui não tiro meu pé Ela deve tá pensando que eu sou bobinho, né? Eu preciso ter uma conversa com o coroninha? Ele tem que desfazer o feitiço da minha mãezinha? Ela tá vindo pra cima, vou correr dessa menina Eu não vou desistir de procurar aquele coroninha Ele vai ter que consertar o que fez com a minha mãezinha Agora tô ferrada, ela me viu aqui na esquina Agora te encontrei, vem cá não corre coroninha Mãe, vamos logo lá na rua Encontrei o coroninha Como assim não entendi, você tá ficando doidinha Ele vai desfazer isso daí da sua mãozinha Vai tirar todo esse azul do seu corpo, mãezinha Ele tá bem escondido, bem ali atrás do mato Esse coroninha mesmo é muito abestalhado Filha, me fala seu plano, fala eu quero saber Pode ficar muito tranquila que eu vou resolver Desfaçar esse feitiço que jogou na minha mãezinha Sai pra lá com esse álcool, garotinha bobinha Então anda, coroninha Tá bom, calma, garotinha Pronto, me deixa em paz, eu já desfizo o feitiço menino Agora eu estou salva, finalmente minha filha Tchauzinho, vou embora Não se atreva, coroninha Isso é pra aprender a não mexer com a minha mãezinha Eu preciso me vingar daquelas duas garotinhas Eu vou pegar elas ou eu não me chamo coroninha Elas eliminaram o azul naquela esquina Agora é minha vez de pegar aquelas garotinhas Finalmente a gente eliminou aquele azul malvado Ele tinha o poder de deixar tudo azulado Se aparecer outro coroninha, nem quero ver Mas eu acho que vai aparecer outro, pode crer Irmãzinha, ainda tá faltando mais três coroninha O vermelho, o prateado e o dourado, maninha E agora, irmãzinha, estamos fritas, maninha Eu tenho o poder de desaparecer qualquer coisinha Então agora eu vou sumir com aquelas garotinhas Eu acho que essa casa é daquelas menininhas Eu vou entrar e vou pegar essas duas bobinhas Irmãzinha, peraí, vou no banheiro, me aguarde Tá bom, vou ficar aqui brincando com a minha Barbie Agora vou pegar essa menina esquisita Vou fazer ela desaparecer dessa família O que você tá fazendo aqui, coroninha dourado? Olá, eu estava te esperando bem aqui tentado O que você quer comigo? Fala, eu quero saber O meu irmão foi eliminado, eu sei que foi você Calma aí, vou te explicar, fica tranquilo, coroninha Eu não quero explicação, fica calada, garotinha Eu juro, não fiz nadinha Toma essa, garotinha Isso é pra aprender a não mexer com a minha família Eu sumi com ela e não vou devolver essa boquinha Que barulho foi esse? Onde tá minha irmãzinha? Será que foi capturada pelo coroninha? Me tira daqui por favor, eu te peço coroninha Fica quieta aí, garota, fica aí bem caladinha Não faz isso comigo, tenha dó da minha vida Fica bem caladinha, garotinha esquisita A minha irmã sumiu, já procurei por todo lado Ela foi pegar por aquele coroninha malvado Irmãzinha, tá difícil aonde você vai se meter Mas eu juro, irmã, que eu não vou desistir de você Coitada, será que ela tá na toca do coroninha? Será que ele prendeu ela nessa toca, coitadinha? Vou pegar esse coroninha, eu tô indo, irmãzinha Ninguém nunca vai te encontrar aqui, garotinha bobinha Você vai se arrepender de fazer isso, coroninha Não acredito, eu encontrei aquele coroninha Com certeza ele deve tá com a minha irmãzinha Escutei um barulho vindo daquela florecinha Se for sua irmã, prendo ela com você, garotinha Não faz isso com ela, eu te peço coroninha Quem mandou ela, vim te procurar sua bobinha Ele tá se aproximando, eu acho melhor eu correr Garotinha pode aparecer aonde tá você Eu acho que me enganei, não é aquela garotinha Vou voltar pra lá pra tomar conta daquela bobinha Não é sua irmãzinha, sorte sua garotinha Agora vou pegar esse maluco doido coroninha Vou dar uma bordoada e vou salvar minha irmãzinha Maninha, não acredito, você salvou minha vida Vamos correr daqui, eu vim te salvar, irmãzinha Eu não acredito que aquela garota bobinha Fez isso comigo pra salvar aquela garotinha Vou dar um jeito nelas, não tô de brincadeirinha Já chega, não aguento mais aquelas menininhas Irmãzinha, precisamos acabar com esse malvado Mas ele é perigoso, temos que tomar cuidado Você tem alguma ideia do que a gente vai fazer? Não tenho nenhuma ideia, não sei nem o que dizer O meu plano é sumir com essas duas garotinhas Com o meu poder vou desaparecer com essas bovinhas Apareçam menininhas, eu sou bonzinho, confia Acabei de ter uma ideia, vem aqui, vem cá, maninha Vai me contar qual ideia você teve, irmãzinha Quando ele chegar, vamos jogar nele, maninha Esse balde de álcool, bem naquele coroninha Será que elas estão escondidas na florestinha? Já faz tempo que tô procurando essas menininhas Ele não aparece onde tá esse coroninha Ele deve tá planejando um plano, irmãzinha Olha ali, eu encontrei elas ali atrás do mato Agora é minha chance, eu vou ser muito malvado Agora elas vão ver só o que com elas vão fazer Essas duas garotinhas vão já desaparecer Ele tá se aproximando, vamos logo, irmãzinha? Calma, espera ele, vim aqui mais perto, irmãzinha Oi, amigo coroninha Agora vocês tão frias Eu já tô ficando nervoso com vocês, suas bobinhas Agora vocês tão aqui, as duas sem saída Eu acho que você tá enganado, coroninha Uma surpresa eu tenho Toma aqui na sua carinha Oi, Joana, vou ali brincar na casa da vizinha Tudo bem, vai lá, mas toma cuidado com o coroninha Será que ainda tem mais um coroninha, maninha? Eu acho que ainda falta Não acabou, irmãzinha Tudo bem, tô indo lá Juro que vou tomar cuidado Mas o vírus tá lá fora e ele é muito malvado Joana, fica tranquila Eu já sei me defender Irmãzinha, eu só tô querendo Agora é minha vez de pegar aquelas menininhas Quem mandou elas mexer com a minha própria família Primeiro a Susaninha Depois pego a Joaninha Eu não vou deixar ninguém me acabar com a minha família Eu sei que essas meninas tá morando nessa bela Eu vou fazer de tudo pra encontrar essas meninas Elas vão aprender a não mexer com a minha família Tô achando muito estranho, tô ficando assustada Tem alguma coisa bem lá no final dessa estrada Olha quem tá chegando, se não é a Susaninha Eu acho que aquele monstro é o coroninha Olá, tudo bem? Eu sou o coroninha prateado Sai daqui porque eu sei que você é muito malvado Aonde você tá indo, você pode me dizer Dá licença, coroninha, eu tenho mais o que fazer Não adianta correr, eu sou mais rápido, menina Por favor, me deixa quieta, sai daqui, seu coroninha Toma essa sua bobinha, vai ficar desmalhadinha A Suzana tá demorando, eu já estou preocupadinha Vou ir atrás dela, vou e procuro a minha maninha Não acredito, olha ali a minha irmãzinha Olha quem que tá vindo, se não é a Joaninha Tenho que salvar a minha irmã, olha ela tadinha Ela tá desmaiada por conta desse coroninha Preciso dar um jeito de salvar minha maninha Ela está contaminada pelo coroninha Olá, tudo bem? Eu sou o coroninha prateado Eu sou muito perigoso, comigo tô nem cuidado Não tô falando bobagem, acredite se quiser Aquela garota ali já sabe bem como é que é Só tem uma maneira de salvar aquela menininha É que é prendo o fente, só que deixa ela desmaiadinha Vou salvar minha maninha, derrotar o coroninha Eu preciso pensar em algo, pensa logo o cabecinho Tenho logo que salvar minha irmã do coroninha Já sei como eu vou salvar a minha irmãzinha Eu tenho que primeiro me livrar do coroninha Eu já sei como eu vou salvar a minha irmãzinha Vou usar esse espelho contra aquele coroninha Tenho que encontrar agora aquele coroninha Meu plano vai dar certo, vou salvar minha irmãzinha Apareça aqui depressa, coroninha prateado Não esconda a pareça, vem aqui seu abobado Se você quer comigo, eu tenho mais o que fazer Nossa, que fedor seu porco, você fede pra valer Cala a boca aí porque eu sou cheiroso, garotinha Vou contar pra todo mundo que tu fede coroninha Chega de brincadeirinha, toma essa sua bolinha Agora todo esse peixinho vai voltar pra sua carinha Porque você fez comigo, sua garota bolinha Eu consegui eliminar aquele coroninha Você salvou minha vida, minha irmãzinha querida Acabaram de eliminar o meu irmão cinzinha Eu já sei que a culpa de tudo foi dessa menininha Essa feiosa eliminou toda minha família Agora com ela eu vou ter uma conversinha Eu já sei que ela mora por aqui, por esse lado Olha ali a mamãezinha dela tá limpando o lado Aquele bicho malvado tá vindo, eu vou correr Peraí Tereza, eu só quero conversa com você Eu não tenho nada pra falar com você, coroninha Eu quero você só trotinha enganando, Tereza Eu vou subir com a família dessa menina trepida E olha ali a irmãzinha dela brincando na esquina Olha ali Suzana Aquilo, vamos correr bem Zequinha Eu vou subir com toda a família dessa menina Ninguém mandou ela mexer com a minha família Onde que tá minha mãe, onde que tá minha mamãezinha Minha irmã também sumiu, pra onde foi minha família Até o meu cachorro, não tô vendo que agonia Todo mundo saiu e me deixou aqui sozinha Oi menina feiozinha, posso contar o relato Você que sumiu com a minha família, seu abestado Isso mesmo garotinha, só tá faltando você O que você fez com meu irmão, com você vou fazer Por favor não faça nada, tenha dó da minha vida Deveria ter pensado antes, menina trevida Devolve minha família, eu te imploro, coroninha Já chega desse papo, pode ir parando com a conversinha Eu não tô brincando, não toma essa sua bobinha Com isso você torne sua garota preseira Pra você nunca mais mexer com a minha família Eu vi tudo que aquele bicho fez com a minha família E agora o que é que eu faço? Agora eu tô sem saída Não sei o que fazer, na minha mão não tem magia Olá garota, eu vi, me ajuda, vem tá menina Você deve ser amiga daquele bicho malvado Eu não sou amiga dele, acredita no que eu falo Então fala já pra mim o que aqui veio fazer Eu só vim aqui na boa, só vim ajudar você Eu entendo tudo sobre todos esses coroninhas Então por favor me ajuda a salvar minha família Eu não posso garotinha, toma aqui minha varinha Só você que vai conseguir eliminar o coroninha Me fala bruxa como que eu vou usar essa varinha Não posso fazer nada, sinto muito garotinha Só tenho uma maneira de salvar sua família Por favor me fala o que eu tenho que fazer Calma, eu sei tudo que você tem que fazer Então anda, me diz logo O que que é isso? Toda bruxa tem um espelho mágico, você não sabia disso? Ah, eu não tô entendendo nada Parece até um pesadelo Eu só quero saber como que eu vou salvar minha família Calma Só existe uma maneira de trazer a sua família de volta Mas para isso, você precisa mandar o coroninha vindo direto para o mundo oculto Toda sua família está presa lá E se você não conseguir salvá-los a tempo Todos ficarão presos por toda a eternidade Tá, mas o que que eu tenho que fazer? A única maneira é ligando o portal do mundo oculto Mas essa magia só pode ser utilizada uma única vez Então seja esperta Quando o coroninha se aproximar, você vai fingir amizade Não sinta medo, pois se você sentir medo, ficará fraca E assim o coroninha conseguirá eliminar você E você e toda a sua família ficarão presos para sempre no mundo oculto E qual é a palavra mágica para usar essa varinha? Você vai falar assim, ó Abra portal, se abra E leve o coroninha e traga de volta toda a minha família Tá bom, então vai logo, antes que o tempo acabe E agora como vou achar aquele coroninha? Preciso ser corajosa para usar essa varinha Eu não posso ter medo para salvar minha família Olha o coroninha aparecendo galerinha Olá Mariana, eu procurei você por todo lado Só falta você para acabar com isso tudo de fato Escuta que vou falar, eu não tenho medo de você Eu sou poderoso, posso acabar já com você Peraí, eu tô querendo amizade, coroninha Então quer dizer que você quer ser minha amiguinha? Isso mesmo, coroninha Quero ser sua amiguinha Mas eu não vou cair nesse seu papo, garota bobinha Eu tô muito esperta, você não me pega, coroninha Abra a portalsinha, daí leve o coroninha Traga agora, a portalsinha da minha família Não! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma